Música No Game Changer, uma característica importante é as ferramentas digitais. Essas ferramentas digitais são disponíveis para os professores e os estudantes. Essa diversidade grande de componentes digitais para o Game Changer, tudo isso vem para atender uma demanda muito realista dos professores e uma preocupação bem genuína em relação ao uso desse material e a qualidade dessas aulas. Com o Test Generator, os professores poderão downloadar testes preparados ou customizar esses, conforme o que eles precisam na sala. Assim como o Digital Collaboration Plus, esse espaço colaborativo online onde o professor consegue tocar projetos totalmente digitais com os alunos, além, é claro, do Presentation Plus. Presentation Plus é a forma digitalizada do livro de estudantes e do trabalho. Essa versão inclui vídeos, áudios e atividades digitais. Esse programa aqui agora pode ser rodado inteiramente online pelo navegador, permitindo que o professor dê aulas inclusive com o tablet, já que a Cambridge One tem esse olhar muito atento para os dispositivos móveis. Música 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 Música